Olha só, alguns dias atrás, você acompanhou aqui pela tela da NPTV, a polícia militar em uma operação conseguiu pegar em flagrante, na verdade quase flagrante, porque a pessoa que estava lá na hora lá, ela conseguiu fugir. Um cara estava enterrando, cavando uma cova para jogar o corpo do Lele lá dentro, para você que nos acompanha. Inclusive, o corpo havia sido identificado pela polícia civil, a polícia militar que pegou em flagrante lá essa situação, para você que nos acompanha aqui na tela do nosso NPTV Notícias. E eu trago para você uma atualização agora, a polícia civil, uma operação conjunta entre polícia civil na investigação, na operação polícia militar, conseguiu identificar praticamente a quadrilha, todos envolvidos, várias pessoas envolvidas nessa morte do Lele, tá bom? Só vai receber todos os detalhes agora aqui na tela do nosso NPTV Notícias, veja aí. Na manhã desta segunda-feira, dia 6, equipes da polícia civil e polícia militar realizaram a operação para dar cumprimento a nove mandados de prisão temporária e buscas domiciliares em desfavor de alvos envolvidos no homicídio de Leandro Rodrigues da Silva, vulgo Lele, ocorrido no dia 20 de maio. O corpo da vítima foi encontrado pela PM quando estava prestes a ser enterrado. A partir daí, a polícia civil iniciou as investigações e apurou o envolvimento de oito homens e uma mulher no crime. Segundo a investigação, a vítima foi assassinada em razão de supostamente ter caguetado um traficante que foi preso em flagrante no mesmo dia de sua morte. A partir daí, a vítima foi agredida com socos, pontapés e garrafadas na rua por várias pessoas e, em seguida, levada para dentro de uma casa, onde foi amarrada e torturada por cerca de 40 minutos. Por fim, a equipe apurou que, após a sessão de tortura, dois indivíduos chegaram ao local e executaram a vítima com vários disparos de arma de fogo. Após a elucidação da autoria, o delegado representou pela prisão temporária e busca domiciliar em desfavor dos suspeitos, tendo concordância pelo Ministério Público e decretada pelo Poder Judiciário. Foram cumpridos oito mandados de prisão temporária. Além disso, realizadas três prisões em flagrante decorrente das buscas domiciliares. Em uma das residências no bairro Álvaro de Abreu, um homem de 30 anos e sua esposa de 18 foram presos em flagrante pelo crime de receptação por estarem ocultando seis notebooks com registro recente de furto. Em outra residência, também no Álvaro de Abreu, um homem de 28 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas pela posse de três tabletes e nove buchas de maconha, totalizando aproximadamente 2,9 kg da droga. Por fim, em outra residência, no Jardim Santa Cruz, um homem de 28 anos foi preso em flagrante também pelo crime de tráfico de drogas por estar em poder de 22 pedras de craque, várias embalagens plásticas e dinheiro em notas diversas.